Olá, internautas! Eu aqui novamente com mais um Visita na Rede para você, na Rede Amigos da Cultura, com convidados bacanas falando de assuntos diferentes a cada edição do Visita. E hoje nós temos aqui uma pessoa que trabalha com moda, que a gente adora muito também. É o Jack Wilson, Thiago, ele é estudante de design de moda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. E nós abrimos espaço para isso também, para esse espaço para o pessoal que trabalha com moda, que é estudante, mas que já está ali ralando, vir falar como que é esse mercado. Como você começou o seu primeiro passinho lá nesse trabalho como design, Jack? Como design? Olha, meu conhecimento com moda, sim, meu relacionamento com moda começou quando eu era novo, quando eu comecei, quando minha mãe tinha aquele final de ano, todo de especial, você tinha que ir comprar roupa. Eu era o único dos filhos que ia escolher, por mais que eu era mais novo, eu ia escolher. Então ali minha mãe já começou a ver, então toda vez que ela ia comprar roupa, ela ia perguntar para mim, que estava a fazer uma construtoria. Aí com isso eu via festas com os primos, e tem uma festa em Benedito, a qual a gente vai mesmo, é festa de Santos Negro, uma coisa assim. Então lá tinha vários estilos, vários estilos de roupas, então ali eu comecei a ver mais e comecei... É anual essa festa, então eu começava... É uma festa que acontece em Tietê? Isso, em Tietê. Famosíssima. Então eu começava a desenhar para mim e para amigos, mas como eu não podia costurar para mim sem condições, então meus amigos faziam e minha roupa ficava no papel. Mas eu sempre ia comprar uma roupa diferente, não era comum do que o povo ia. Então ali naquela eu comecei a gostar mais. Aí eu conheci um amigo, eu conheci, eu tinha um amigo de infância, daí eu voltei para a casa da minha mãe, onde ele morava. Aí ele era maquiador de moda, ele era maquiador, Vitor Marfil. Então com ele eu comecei a ver mais. Mais técnico, né? Mais técnico, comecei a ir em campanhas com ele, trabalho que ele fazia de maquiagem. Então eu comecei a me aproximar mais, tanto da moda e das pessoas, aqui do Sorocaba que trabalha com isso. Então me deu vontade e eu falei, não, eu tenho que... Por mais que eu não tinha o apoio da minha mãe, né? Que nem eu não fazer moda, uma classe que nós temos, não é fácil. Não é fácil. Então eu falei, não, bati o pé, entrei numa empresa de produção, fiquei dois anos lá. Nesses dois anos eu era preparado somente para moda, que é porque eu queria fazer a faculdade. Fiz curso de corte e costura básico, mas eu fiz. Para mim, não entrar tão leigo nessa parte de costura. Porque eu sabia desenhar, né? Sabia. Tinha aquele desenho parado. E o Vitor foi me ajudando, fora agora na faculdade, que comecei ano passado, comecei esse ano. Então eu estou desenvolvendo mais essas técnicas. Você está no primeiro ano, agora já passou para o segundo ano na faculdade. Que maravilha, está vendo? Então você já foi se aperfeiçoar mais ainda numa técnica, que você viu essa necessidade, né? Tem que se profissionalizar, né? Não tem como você trabalhar numa área sem você conhecer. Ainda mais costura. Por mais que eu não queira costurar, queira só ser estilista, tem que conhecer o modelismo. Senão não tem como trabalhar. A gente fala assim, como é que você vai dar ordem ou pedir para fazer, se você não sabe nem alinhavar um ponto, né? Jamais, tem que aprender. Então eu fiz esse curso básico, né? Aprendi um pouco, aí trabalhei lá, pedi para sair, porque não dá para conciliar a faculdade com o trabalho que eu fazia terceiro turno. Então, quer dizer, eu ia para a faculdade, ia trabalhar. E de sexta para sábado, eu ia para a faculdade, trabalhava. Do trabalho, eu ia direto para a faculdade de sábado, porque eu tenho aula de sábado também. Então isso começou a complicar muito, muito, muito. É, porque aí eu ficava não rendendo na faculdade mesmo. Nem no serviço, né? Porque minha cabeça estava ali, por mais que eu era... Eu não trabalhava mais como ajudante, estava... Mas auxiliando o povo. Mesmo assim, eu não conseguia mais ficar focado dentro do meu serviço. Só pensando em moda, roupa, 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 roupa. Ah, com certeza. É o mundo que você está inserido agora, já está há muito tempo, e agora mais ainda profissionalmente. E fala uma coisa, o que você faz hoje de moda? Que aí você continua com as suas produções aliássicas para a gente poder sobreviver, né? E tanto, e pagar a faculdade e tudo mais. Tem altas despesas, tem que ir atrás. O que você produz, o que você atua hoje? Então, eu trabalhei, por causa até mesmo de ser meu amigo, a gente fizemos bastante trabalho junto. Tanto como campanha e vitrine, por causa de amigas que têm contato, então foi chamando, pessoas que tinham loja, falaram, ah, vem fazer uma vitrine como estágio, né? Querendo não, você está na faculdade e você não ganha muito. A maioria, querendo, eles arranjam o jeitinho de te dar como estágio. É, é um estágio. É um aprendizado, você ganha um aprendizado. O aprendizado ganha muito. Nossa, você não tem noção do quanto eu estou aprendendo no dia a dia. Isso é fantástico. Então, quem tem uma loja aí, uma boutique, uma loja bacana, quiser fazer uma coisa diferente, pode contratar. Pode ser uma estilo diferente, não vai fazer uma repaginada, conversar com a dona e tentar chamar mais as pessoas para a loja. E qualquer estilo de roupa, feminina, masculina, criança, qualquer você tentar. Qualquer estilo, a gente aprende cada dia. Nossa, que bacana. E faculdade é quanto tempo o seu curso? O meu curso é tecnólogo, é dois anos. Dois anos. Então, mais um ano já temos aí um design formado. Graças a Deus. Olha, que maravilha, hein? Então, eu quero deixar o espaço para você deixar os seus contatos, para o pessoal aí que vê o seu trabalho, que vai ser bacana, vai estar conhecendo e te contratando, porque você já tem um estilo próprio, né? Então, é assim, pelo estilo você já viu que o style da sua vitrine, da sua loja, do seu espaço, vai ficar diferenciado também. Deixa os seus contatos. Então, meu, que alguém quiser me encontrar no Facebook, está como Jaquemilso Thiago. Agora, e-mail é jaquemilso.com. Telefone 9699-5324. DDD 15? DDD 15. 3311-4141, seria o telefone de casa. DDD 15 também. Bacana, parabéns, continue. Esse é só o começo de muita coisa boa que vem por aí. E conte com a Rede Amigos da Cultura aqui para trazer também seus trabalhos, a gente se envolver aí e fazer um trabalho junto. E vocês, obrigado também. E conte comigo que eu vou trazer mais parceria para a ONG também. Com certeza, obrigado. Obrigado a vocês. E vocês, internautas, continuem aí com muito mais na Rede Amigos da Cultura. Até mais. Tchau. 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 Tchau.